O problema de esgoto a céu aberto tem trazido insatisfação aos moradores de uma rua no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. A população cobra providências das instituições competentes. O Miguel Brás, nosso repórter querido aqui, e Flávio Mota, repórter cinematográfico, foram ouvir o povo, acompanharam essa situação de perto, trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. O vazamento da rede de esgoto no beco 1 da rua A, no bairro Palmeiras, tem atrapalhado a rotina dos moradores. Os dejetos escorrem e caem nesta grade para escoamento de água pluvial. O problema provoca mau cheiro e traz outros transtornos a quem vive ou passa pelo local. José Osmar mora no bairro há mais de 40 anos. Ele passa pelo beco quase todos os dias. O aposentado explica que conviver com esta situação não tem sido nada fácil. É muito difícil porque eu moro na parte de cima, quando eu chegar em casa vou ter que lavar meus pés, lavar chinela e tudo, porque esse beco aí está horroroso. A festa, essa água aí, tudo é fez que está subindo aí, está tudo entupido há muito tempo. Então, para eles é tomar uma providência e mandar arrumar, desentupir, né? Para nós, nós não estamos aguentando, suportando essa caatinga, não. E chegar em casa tem que tomar banho. Tem que tomar banho mesmo, novamente. De acordo com os moradores, aquele bueiro está sem tampa há pelo menos um ano. E para indicar que há um buraco no beco, foram colocados pedaços de madeira. Mas o problema do esgoto escorre na via há pelo menos dois meses. O mau cheiro é constante. Os moradores disseram que já entraram em contato tanto com a prefeitura quanto com o SAI. Porém, até hoje o problema não foi resolvido. Eu já estive entrando em contato com o SAI. Eu fui lá pessoalmente, liguei, eles não atenderam. Eu fui pessoalmente, a menina me passou o zap, mandou levar, mandar a foto, mandei a foto para eles, entendeu? E ela falou que ia mandar resolver isso rápido, que ia passar para a responsável, né? Que é a diretora do SAI, para poder resolver rápido. Mas até hoje não tive o retorno, né? Não tive, assim, a solução do problema, que nós precisamos de solução, né? Por causa da situação, o calçamento está ficando comprometido. Outro problema que preocupa os populares. O Beco 1 é o mais movimentado da Avenida A, porque, de acordo com os moradores, é a única passagem para acessar uma das ruas de cima do bairro. Está sendo descalço, né? Porque a gente usa aqui de vez em quando para passar por aqui, porque para passar por lá fica contra a mão. A gente passa por esse beco aqui e sempre está essa água correndo aqui, esse esgoto aqui. E o mau cheiro também, né? Ruim pra caramba e, sem falar, que o beco também está precisando de uma reforma, cheio de buraco. Então é muito triste, né? A gente vê aí que o pessoal podia dar uma colaboração. E um problema arrasta o outro. O canal da Avenida A também é alvo de reclamações. O local, que também escorre o esgoto, está completamente sujo e cheio de mato. Moradores alegam que, há tempo, a administração municipal não envia equipes para fazer a limpeza. Por causa desses bueiros aí também, a canaleta tem vez que enche de água e essa avenida toma d'água. Então, aí é o seguinte, esses bueiros estão também atrapalhando a passagem de água, né? Porque a água tem que entrar neles para sair cá. E também nós temos uma rede provial na rua B, que é onde a água descia toda e caía aqui na canaleta, né? Solução é o que a população deseja. Eu espero que seja hoje. Eles já começaram isso hoje, essa providência. É um bueiro que tem prioridade, né? Isso aqui é prioridade, essa arrumação desse negócio aqui. Nós queremos uma solução, né? Do problema. Em nota, o SAAI Serviço Autônomo de Água e Esgoto informa que vai enviar uma equipe ao local, né? Mostrada aí na reportagem ainda nessa tarde, né? Para tomar as providências necessárias, né? A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, por meio do Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura de Governo do Valadares, informa que vai colocar a avenida na programação. É, e resolveu o quanto antes, né, gente? É, seja o SAAI ou a Secretaria de Obras, é um absurdo aquele ali, né? E o Catingão lá, Moniê? Hein? E com esse calorão? E criança passando lá, e idoso passando? Qualquer um de nós? Olha lá. Isso na hora de você comer um sanduíche? Olha, chegou o seu lanche aqui, ó. O delivery entrega lá. Ah, e na hora de jantar, de almoçar? Ah, pelo amor de Deus, gente. Aborrecimento do lado do bar, lá. Não, vamos ali tomar uma, tomar uma. Olha o tiragosto aí, ó. Hein? Ah, resolveu logo, né, gente?